Cara, na moral, assim, de verdade, isso não é mentira. Hoje é o dia da mentira, mas eu só vou falar verdades aqui, tá? E hoje os meus alvos são a turma boa, mas também a petesada. É porque vocês são muito parecidos em alguns aspectos, né? São muito parecidos. Por exemplo, a turma boa em Deusa Ciro Gomes, que não é pra ser endeusado. Porque ele também não quer isso, o que é legal. Ele não é Sassá Mutema, né? Não sei se vocês têm idade suficiente pra saber o que é Sassá Mutema. Mas ele não é Sebastião. Vocês talvez não tenham idade pra saber o que é Sebastião, mas dá pra vocês terem estudado um pouco da história portuguesa, que influencia a história brasileira. Os avis, substituídos lá depois pelos Baragância. Sabe, Dom Sebastião, sebastianismo, legal ou não? Tá. A política é engraçada, né? Porque cabe tudo, né? Cabe maluco que nem terminou faculdade, colocar título de faculdade. Cabe todo mundo ser chamado de doutor, mesmo sem ter doutorado. Principalmente os caras da área do direito. Cabe palhaço virar deputado. Cabe tiozão do churrasco virar presidente da república. E cabe também, ex-presidente com o complexo de Deus, o Deus Lula, ficar achando que, assim, tudo que reflete no país tem a ver com ele, que se ele se manifestar da maneira Y, ou X, ou A, ou B, ele mudará com a palavra dele os destinos de outras pessoas, os destinos de uma nação inteira. Heifirra, né? Só pode ser, né, Lula? Cara, eu até tinha elogiado você esses tempos aí, por estar quieto na questão do coronavírus. Mas você foi fazer uma entrevista pro UOL? Pô, por que que vai ventar agora? É só eu começar a falar, porra. Mamãe Anção falando calma, fica calmo, vou ficar calmo. Eu vou falar um negócio aqui. O Lula tava quieto, tava na boa. Porque, veja, a luta que a gente tá fazendo contra o Bolsonaro não significa que seja uma luta pró-Lula, cara. Não é o retorno, velho, do que já foi. Não é um revival, um remember. Não é. Lula, foda-se se você vai ficar, se você vai conversar com o Círio Gomes, ou não vai conversar com o Círio Gomes, com mágoa, sem mágoa. Aliás, eu nem sei se vocês dois têm algo pra conversar. Eu já falei aqui que eu achava que o Círio tinha que falar com você. Mas lá atrás, cada vez mais eu acho que, assim, cara, deixa rolar. Deixa pra lá. Não que, assim, eu não falo em nome do Círio, tá? Eu não sou a menininha dos olhos do Círio Gomes. Eu não sou nada, tá? Nem amigo do Círio Gomes eu sou. Eu sou um cara que admira ele, que aprende muito com ele. Acabou, ponto final. Não tem amizade, já era. Não me vendo assim, não tenta imitar o Círio Gomes, não sou facsímile de ninguém. Então, se você não gostou, também foda-se, sai fora. Eu não tô nem aí, porque meu público nem é o cirismo, de verdade. É o pessoal trabalhista mesmo, firme. Não é a turma boa. Eu gosto da turma boa. Mas a turma boa peca. Agora vem a patada em vocês. Vocês estão vendo? Porque é só botar Círio Gomes que vocês vêm. Mano, na moral, eu vou fumar um cigarro, foda-se. Foda-se. Espera aí. Espera aí, caralho. Eu fiz uma música chamada O Bozo Tchau, que é a Bela Tchau. Eu conheço essa música, não é por causa do Casa das Pedras, como é o nome, Casa do Papel, Casa de Papel. Eu conheço a música miliano. Isso aí é música, porra, antifascista miliano. Miliano. Isso aí me enterre lá no alto do morro, caralho, muito bonito. Então, eu conheço isso aí com o Red Armature, Alexandrova, os russos. E conheço isso aí com o Modena City Ramblers. Uma banda italiana, esses são os caras. Só que tudo comunista, né? Enfim. Vocês, ciristas, eu fiz a minha... Eu fiz a minha... Eu fiz essa versão. Aí, o PT fez uma versão, cara. A turminha do PT fez uma versão com MIDI, uma produção MIDI instrumental. O instrumento é MIDI. E a vozinha de umas três mulheres cantando ao mesmo tempo. Viralizou. Tá na rede social, virou áudio, passou pra todo mundo. Eu fiz uma versão que é muito melhor. Inclusive, o nome que eles deram é Bozo Tchau. Seria uma coisa lógica. Bela Tchau, Bozo Tchau. Tudo bem. E também tem uma outra coisa. Eles compartilharam, cara. Pegaram até pedaços da minha música. Partes da versão que eu fiz e usaram. É isso aí. Quem não copia... Chacrinha já dizia que tem que copiar mesmo, tem que melhorar em cima. A galera do PT, seja se o produto final, o material televisivo, de rádio difusão, de difusão total. Seja como for, o material do PT e do pessoal do Bolsonaro, ruim ou bom, eles passam uns pros outros. Acho que os caras nem vê, não tem nem tempo, mas eles têm esse costume. Eles pegam e começam a passar. A coisa pega rápido. A turma boa, a chamada turma boa não faz isso. Vocês olham a quem vocês compartilham. Vocês não olham pra todo mundo. O materialzinho do Gabrielzinho do Foro do Ceará, que é um dos melhores, e esse é trabalhador de verdade, não é playboy, metido a besta, metido a trabalhista, metido a isso. Não, não é playboy. Trabalhador. O trabalhismo precisa de trabalhador. Não precisa de playboy, leite com pera, de predinho de apartamento criado pela vovó, não. Tá entendendo? Não gostou, foda-se. Não precisa de apaniguado, dedaço, nada disso não. Precisa de moleque de fibra, que olha no olho e sabe olhar no olho, que sabe entrar em comunidade e sair de comunidade, que a palavra vale, que tem fio do bigode, não de um bando de playboy. Podia ser outra coisa. O Brizola, enfim, deixa pra lá. Vocês têm que compartilhar, velho, os produtos das pessoas, dos trabalhadores, da molecada que vive na pele e o que tá rolando. Isso aqui não é passeio, não, vou voltar pro Lula. Vê se vocês compartilham alguma coisa, tá? Vê se vocês compartilham alguma coisa, que vocês não são ninguém pra me julgar ou pra julgar outros canais aí. Se o Ciro Gomes, que não é meu amigo, já falou que eu sou um cara bom, se o próprio presidente Lupe avocou pra si a questão do meu processo lá dentro do partido, tudo, tudo, tudo. Mano, na moral, vocês querem ser mais Ciro Gomes que o próprio Ciro Gomes. Vocês têm que acordar pra vida agradecer vocês mesmos e ouvir um cara bom, um cara sábio como ele. É diferente. Vocês só vão saber disso quando você tiver mais idade. Ó, menos cabelo na testa. O Lula acha que tudo que tem que acontecer no mundo, na vida, ele com uma palavra ele vai modificar. Lula, você não é mais essa unanimidade. Eu também não sou desses que vai falar que você é um puta de um bandido, mas você é um cara arrogante pra caralho. É um cara arrogante e devia calar a boca, porque tudo que vai acontecer em relação ao Bolsonaro não tem que ter a ver com o PT. Aliás, pra mim, isso também é um negócio delicado de falar, mas pra mim, tanto um projeto Bolsonaro quanto um projeto Lula, pra mim, saíram do mesmo lugar. Vocês sabendo ou não, saiu do seio militar e do seio da Igreja Católica, da ala carismática, que puxa lá o seu braço pela teologia da libertação. Tô errado, Lula? Tô errado que você foi inventado, não que você foi criado pra isso, tá? Mas você foi inventado os seus títulos, o seu nobilitário, tudo isso foi inventado pra foder o Brizola. Mesmo assim, com grandeza, te passa o bastão. Ele passa o bastão pra você. E você não teve a humildade de passar o bastão pra outras pessoas. Não era possível exatamente, mas você não teve a humildade de passar pra alguém da geração anterior, duas gerações anteriores. Uma, duas, enfim. Vocês estão preparando o Boulos. O Boulos é tão falso quanto você é hoje, só que o Boulos não tem a caminhada que você teve na idade dele. Ele nem tem essa complexidade. O Boulos vem de cima, é outro desses playboy leite com pera criado em apartamento, que um dia falou, papai, vou ser militante, me dá a chave do carro. um farsante. Hoje é o dia da mentira, mas é o dia que todas as verdades têm que vir na cara da porra dessa gentalha toda. Essa gentalha que está atrasando o país. O seu projeto, Lula, ajudou o país por um lado, ferrou por outros.